Olá pessoal, aqui é a Ana e estou trazendo um vídeo meio diferente para o canal, eu vim trazer esse vídeo aqui principalmente para chamar vocês para o meu outro canal chamado Ana, que lá eu faço vídeos assim com muita frequência, no caso o vídeo de react, mas eu não estou sozinha aqui, eu estou com uma pessoa, um convidado especial. E aí galera, beleza com vocês? Aqui é a Ká, tamo junto, bora! Sim gente, eu estou com a Ká, se eu dizer que reagiram ao minifilme da senhora, nossa esse nome é senhora Dark, senhora Dark, senhora Dark, isso, mesmo que eu não goste, sobre o que você trata esse minifilme, estou curiosa, eu estou pouco curiosa, pouco muito curiosa, só que vocês me entendem, bora lá então? Bora lá então, um, dois, três e comecei, mesmo que eu não goste, mesmo que eu não goste, de o que? Minifilme original da senhora Dark, Yumi, eita, adeus Férez, Yumi, já estou indo, está irritado, eita, acordou do Miraya, O Hayato, já estava na hora, né? Não tem o que fazer não? Na verdade tenho sim, mas eu não posso deixar que você se atrase, porque senão você vai me bater. Eita, ainda bem que você sabe, espera, a gente tem que ir para... A escola! Pera, cada um vem para um lado, alguém está indo para o lado errado. A escola fica para cá? Está confusa. Está doidinha. Faz tanto tempo que ela não vai para a escola, que agora que está indo... Perdeu até o sentido do caminho. Uhum. E o Hayato? Ah, tá. Pensei que o Hayato tinha chegado depois dela. Parou, por quê? Lembra da menina que eu te falei que eu gosto? É ela! O chefe do conselho estudantil? Essa mesma! No intervalo? Eu só queria que você entendesse que eu goste de você. Ai, tadinha! Mas você não gosta dela? Ai, eu só quero que você seja feliz mesmo sem mim. Finalmente te encontrei, Yumi. Está tudo bem? Sim. Você pode dar esse papel para a Thalia? Claro. Nossa, a Thalia é muito fofa. Pode entrar. A professora mandou te dar isso. Obrigada. Thalia, posso te perguntar uma coisa? Pode sim. Você gosta de alguém nessa escola? Para falar a verdade, gosto sim. É de um menino chave... Eita! Eita, gosta logo do menino. Eu sempre achei esse tipo de amor lindo. Você também gosta dele? Eu não posso acabar com isso. Eu já sei o que fazer. Thalia, que tal te ajudar a conquistar ele? Sério? Você fazeria isso por mim? Sim, aliás, eu sou a melhor amiga dele. Muito obrigada, Yumi! Não tem de te agradecer. Em casa. Ela é muito boazinha, Yumi. Mesmo gostando dele, ela vai... Pois é. ... nos vamos ficar juntos? Ela vai se ferir e ainda vai ajudar eles a ficarem juntos. Uhum. Oi, estou bem. Eita. Tudo bem? Como é novidade por aí? É o que eu quero me contar? Vou desabafar com a senhora. Lembra do meu melhor amigo, Hayato? Lembra-se isso. Pense-me a ele. Bom, eu comecei a gostar dele no fim do outro ano. Mas o problema é que ele gosta de outra pessoa. Que triste, filha. Mas já superou, não é? Ainda não, mãe. Mas eu estou tentando. A menina que ele gosta, gosta dele também. Então eu disse a ela que eu queria ajudar a conquistar ele. Que bom, filha. Parabéns. Tenho certeza que você vai conseguir. Nossa. Obrigada, mãe. Tchau, filha. Mano, a mãe dela está tratando como se fosse um prêmio. Eu vou superar. Outro dia. Nossa, você chegou cedo. Eu estou bem ansiosa. Primeiro, nós três ficamos bem próximos. E quando vocês ficarem bem próximos, ele vai começar a gostar de você. Entendi. No caso, ele já gosta. É. É, você nem sabe que ele já gosta. Eita, mano. É agora. Oi, Hayato. Temos uma nova amiga. Oi. Oi. Oi, meu nome é Thalinha. Como já... Vou deixar vocês se conhecerem sozinhas. Xiii. Os dois morreram de vergonha. É o quê? Oi. Ai, Thalinha. Ele é fofo. Eles combinam muito. Que pena que o Hayato não gosta de mim. Mas eu não vou atrapalhar a felicidade deles. Sabia que é fio espelar os outros? Mas quando era sua vida, garoto? Eu, hein? Sabia que você fica fofa quando fica brava? Nossa, ela é toda malvada. Bom, turma. Hoje vai ter trabalho e eu vou escolher. Bem, quem vai ser o grupo um são... Vamos para o grupo dois. Hayato, Thalia, Tyler e Yu. Eita, colocou os quatro. Por quem é o Tyler? Sou eu. Ah, o cara lá. É, ele mesmo. Onde podemos fazer o trabalho? Pode ser na minha casa. Tudo bem, então. Daqui a pouco eles chegam. Tá dormindo. Eita, tá dormindo. Que isso? O que vocês estão fazendo aqui? Estávamos esperando a Bela Dormecita acordar. Quebra de tempo depois do trabalho. Você gosta do Hayato? Sim. Sim, mas ele gosta da Thalia e ela gosta dele. Isso, você dormindo? É. Eles ficam muito fofos juntos. Atitudes que nem as são difíceis. Tá rindo do quê? É muito engraçado você falar essas palavras. Depois daquele dia, viramos melhores. Ah, virou os quatro melhores amigos. Eu acho que ela vai se apaixonar por esse outro. É o tipo. Também. Eu preciso te falar uma coisa. Eu preciso te falar uma coisa. Eu gosto de você. Eu gosto de você. Eu também gosto de você. Pode. Ah, pelo menos todo mundo fica feliz. É. Você aceita namorar comigo? A Yumi ainda gosta dele, né? Eita, ela tá chorando, tadinha. Ih, meu Deus. Eles estão namorando. Ué, mas você sabe... Não, fica triste. Vai dar tudo certo. Como vai dar certo? Eles estão namorando. O Hayato não é a pessoa certa pra você. Você vai encontrar alguém melhor do que ele. Concordo. É. Hayato. Oi, Yumi. Você... É... Eu gostava de você, mas você nunca percebeu. E não é isso que eu quero falar. Eu só vim me despedir. Despedir? Sim. Eu vou fazer... Eu vou... Vou pra França. Eu quero ficar... Ai, meu Deus. Porque eu pensei que... Ai, meu Deus. Eu vou ganhar. Eu voltaria pro Brasil quando eu te esquecer. Não vá, por favor. Você é minha melhor amiga. Me desculpe, Yumi. Ai, eu não estou... Ai, ele está indo pra França. Vamos para a porta agora. Cadê o Tyler? Tyler. Ele tava... Ele teve que sair mais cedo. Nós vamos ter que ir sem ele. O avião voar em cinco minutos. O avião voará em cinco minutos. Não vá, por favor. Desculpa não te amar, Yumi. Será que vocês podem pensar em mim também? Eu já ajudei vocês a ficarem juntos. Eu só estou tentando te esquecer. Será que tem como vocês pensarem em mim? Como eu pensei com vocês? Eu tive que aturar todo esse tempo vocês felizes. E já está decidido. Eita. Cadê o outro garoto? Pra impedir ela. Cadê o Tyler? Pois é. Tá na pracinha. Veja que já sabem. Sim? Ah, ele já sabia. Se vocês fossem amigos de verdade dela, vocês iam aceitar, porque ela vai estar feliz. Então pensem nela também, como ela pensou em vocês. Ih. Quem está alugando? Eita. Alô? Eu estou falando... Hã? Sim, mas quem é você? Eu me chamo... Eita. É um médico. Eita. Ah! Ah, meu Deus. Eita. Eu tive muita sorte da sobreviver na acidente de avião. Pois é. Vamos pra lá agora mesmo. Meu Deus, gente. Na hora que o avião caiu, ela teve uma pancada bem forte atrás da cabeça. Agora está na sala de cirurgias. Os riscos de morte são bem grandes, mas espere que essa cirurgia dê certo. Um tempo depois... Tô muito atrata. Meu Deus, Hélio. Ela está nos seus últimos minutos de vida. Eita. Eita. Ela disse... Para falar com você primeiro, Tyler. Por favor, não se vá. Infelizmente, eu tenho que ir. Eu te amo, Yumi. Desde o primeiro dia que te vi. Você vai encontrar alguém melhor que eu. Você foi um bom amigo, Tyler. Chama-me a Ayato e a Thalia. Estou perto de partir. Nossa. Nossa, eu queria ter esse final triste. Me desculpa por ter sido... Me desculpa por ter sido o mesmo amigo. Você foi um bom amigo. Você não tem culpa de não me amar. Queria me desculpar de você, Yumi. Não precisa, Thalia. Mesmo que eu não goste... Eita. Meu Deus, ela não vai, né? Yumi. Yumi. Eita, terminou sim, meu Deus do céu. Que isso? Terminou sim. Que isso é bem trágico. Gente, juro. Nossa, juro muito que eu pensei... Eu estou preocupada. Eu pensei que ela não ia morrer. Eu pensei que ia ter continuação. Até olhei aqui no título para ver se não vai ter continuação. Será que vai ter continuação? Parece que não. Ai, meu Deus do céu. Terminou bem trágico o negócio. Terminou muito trágico. Porque eu pensei que ela ia ficar com o Tyler. Eu sei. Eu achei meio triste o final. Eu prefiro que pelo menos, sei lá, ela ficasse viva, né? Fiquei um pouco meio assim, meu. Triste também. Porque ela ajudou os outros a ficarem juntos. Mesmo gostando do menino. E no final ela só se deu mal, tadinha. Exatamente. Mas é assim, né? Nem sempre todos são flores. É trágica, né? Nossa, essa frase foi muito sad. Nem sempre, nem sempre. Nem sempre. Mas eu gostei do minifilme. E se vocês gostaram do minifilme, comente aí embaixo. E deixa o like. Deixa o like. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. E ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Então, um beijo no coração. Até o próximo vídeo. E... Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma